As fotos foram feitas por um morador da Rua 10, no setor Santos Dumont. O carro caiu no buraco por volta das 4 da manhã. As obras aqui no bairro já duram seis meses. No local onde tem esse buraco, é justamente o cruzamento da Rua 10 com a Coronel Joaquim Lúcio. Está sendo finalizada aqui a rede de drenagem. A Secretaria de Infraestrutura acredita que o dono do carro retirou a sinalização que existe no local e entrou. Foi aí que o acidente aconteceu. O carro foi retirado com a ajuda dessa pá carregadeira. Os moradores contam que é a terceira vez em menos de dois meses que um carro cai no mesmo buraco. Como é que é aqui à noite, principalmente se estiver chovendo? Dá para enxergar alguma coisa? Tem iluminação? Não, a iluminação desse poste não funciona, a iluminação é precária. À noite também é escuro, um caos. Aqui na Rua 10, os vizinhos e os moradores até conseguiam entrar em casa e sair com o carro. A prefeitura tinha passado uma patroa aqui na rua, que está só a terra, e aí eles mesmos pegaram pedaços de asfalto, pedras e colocaram aqui para servir de rampa. Estava dando certo. Depois da chuva que caiu na última madrugada, está impossível. Ninguém consegue chegar aqui de carro. Olha o tamanho das valas que se abriram. Quem quiser sair, chegar em casa, pedir uma encomenda ou qualquer coisa do tipo, tem que pedir um carro por aplicativo. E esse carro por aplicativo tem que parar lá na esquina. Mas muitos motoristas se recusam até mesmo a fazer isso. Muitas vezes eles cancelam quando vê a calamidade aqui, eles cancelam e você fica ilhado mesmo. Esse motociclista ainda tentou passar pela Rua 10, mas patinou e por pouco não caiu. Um dos moradores teve que ajudar. Esse aqui está muito perigoso, não moro aqui, moro em Goianira, mas eu acho assim que as pessoas responsáveis por isso aqui tinham que olhar por esses pessoal daqui, porque aqui está sofrimento. De acordo com a CEINFRA, só depois da finalização da rede de drenagem é que será feita a terraplanagem e o asfalto na região.